Oh, Isabela, Isabela Tu és a tona do meu coração Oh, Isabela, Isabela Perdoa-me, perdoa-me Eu quero te pedir o teu perdão Amor, meu amor Perdoa-me, perdoa-me Agora sei qual é o teu real valor Teu valor Estruto, eu sou bem Eu quero te pedir o teu perdão 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 Tchau, tchau.